Michele Bolsonaro faz tratamento para emagrecer com o médico que secou Marília Mendonça. Não é preciso ser muito observador para notar que tem algo diferente na silhueta de Michele Bolsonaro. A primeira-dama está visivelmente mais magra, graças ao tratamento que vem fazendo com o mesmo médico que secou Marília, Mendonça e outros famosos. Filha de Michele Bolsonaro mostra aniversário do pai da primeira-dama, após tornar público o perfil no Instagram. Conrado e Sorvetão defendem Maurício Souza em polêmica de homofobia. Se ele falasse que era gay estava tudo certo. Rosto mais anguloso, braços menos roliços, cinturinha fina e quadris menores já aparecem nas fotos dela em encontros oficiais nos quais tem ido com roupas mais justas e joviais. O responsável pela mudança é o médico Mohamed Baraka, que cobra em média 1,5 mil reais por consulta. Foi ele que atendeu Marília Mendonça e ajudou a sertaneja a eliminar 21 quilos. Na última quinta-feira, 4, Michele deu uma deslizada na dieta e se denunciou. Ela postou a foto de alguns bolos bem calóricos em seus stories e marcou o médico.